E aí pessoal, mais um vídeo e hoje eu vou falar com vocês sobre uma possibilidade para algumas pessoas vai ser incrível de vir morar na Europa já com um contrato do trabalho desde o Brasil. Existe essa opção? É boa? Claro que é! E hoje vou estar explicando um pouco em que consiste essa opção. Então, existe a Blue Card, é desse cartão que eu vim falar com vocês, que você já pode sair do Brasil já com um contrato de trabalho utilizando esse visto, essa permissão de trabalho. Em que consiste a Blue Card? O cartão azul em português é uma autorização de trabalho e moradia na Europa que você pode solicitar. Você e uma empresa que está aqui na Europa. Em que consiste? As pessoas que podem usufruir desse cartão azul são pessoas com ensino superior completo. Ou seja, não é para todo mundo, só para quem tem um nível alto de qualificação. E como solicitar esse cartão azul? Simples. Primeiramente, você deveria já estar em contato com uma empresa aqui na Europa. Aqui na Europa. Mas o trabalho que você for realizar deve ser um trabalho de alta qualificação. Um trabalho que necessite uma qualificação específica. Ou seja, não é para todo mundo. Não inventa de pedir o cartão. Pensar em pedir o cartão cartão para trabalhar como garçom faxineiro, que não é assim. Cartão azul simplesmente é para pessoas que têm títulos universitários e que vai vir para a Europa para trabalhar no que estudou. Você pode ter o título universitário e você pode pensar, ah, eu tenho o título universitário, então eu vou pedir esse cartão e vou trabalhar de garçom na Europa. Não. Você tem que trabalhar na profissão que você estudou do seu título. As exigências para pedir esse cartão são que você esteja morando no seu país, não ter antecedentes criminais, não ter proibido a entrada em nenhum país da União Europeia e já ter um contrato assinado com uma empresa aqui na Europa. Aí você pode perguntar, ah, mas como eu vou conseguir um contrato com uma empresa europeia estando no Brasil? Existe, para esse cartão azul, existe um site que você pode criar um currículo onde você vai pôr todos os seus dados e as empresas podem encontrar o seu currículo. É no site do cartão azul, eu vou deixar aqui na descrição. E vocês podem ir lá cadastrar o seu currículo e talvez alguma empresa encontre seu currículo e te chame. Fique interessado no seu perfil e te chame. Ou você mesmo, por sua conta, você pode procurar empresas aqui na Europa e mandar o seu currículo para eles e se eles ficarem interessados, se eles estiverem procurando alguma pessoa com o seu perfil, eles podem te chamar e podem solicitar esse cartão azul para você. Outra coisa, esse cartão azul não é você que solicita, seria a empresa que solicitaria para você. Esse é outro ponto. E o último que eu gostaria de falar, cada país regula esse cartão azul, cada país da União Europeia. Por exemplo, na Espanha, eu sei dos outros países, eu não sei, eu não vou falar, sou dos outros países, mas eu vou falar da Espanha que eu sei. Para você pedir esse cartão azul para trabalhar em uma empresa espanhola, o seu salário deve ser o salário bruto médio da profissão que você for exercer, multiplicado por 1.5, ou seja, que você não pode receber qualquer salário. Tem que ser por em cima da média. Se o valor for inferior, podem que te neguem o cartão. Então, é bastante importante você que está pensando em solicitar o cartão para trabalhar na Espanha, tem em conta esse salário, porque se o salário estiver inferior no contrato, podem te negar o cartão, simplesmente por isso. Então, o vídeo de hoje foi sobre isso, sobre a Blue Card, e talvez para muita gente não vai servir, mas talvez para muita gente sirva, e não conheciam, porque não é uma opção tão falada, tão comentada. E tamo junto, é nóis. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.